Chegou a hora da gente conhecer juntos uma mulher de 58 anos que está em busca do pai biológico. E olha, ela acredita que o pai seja um dos cantores mais queridos do Brasil. A mãe diz que foi namorada do famoso, mas acabou criando a filha sozinha. Uma história intrigante. Vamos ver? As mãos calejadas carregam marcas de um passado difícil. Mas o trabalho pesado não apagou o sorriso tímido. E nem o olhar de quem busca uma verdade. Quero saber quem é a minha origem, quem são os meus irmãos. Aos 58 anos, Cláudia descobriu que pode ser filha de um cantor famoso. Minha mãe foi me contando aos poucos. Ela viu na TV, ele cantando na TV, e ela falou assim, esse daí é seu pai. Casada, mãe de três filhos e já com três netos, ela vive nessa casa em Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Quantas pessoas moram aqui com você? Mora eu, minha mãe, meu padrasto e meu marido. Nascida e criada no Rio, ela faz faxina para sobreviver. Eu trabalho numa transportadora fazendo limpeza e ganho mil e duzentos por mês. Batalho muito para poder fazer uma coisa melhor, entendeu? Aqui, para mim, meus filhos, entendeu? Aos 10 anos, descobriu que o homem que ela chamava de pai era, na verdade, adraço. Eu sabia, porque, numa vez, ele brigou com a minha mãe e chegou para mim e falou, olha, eu não sou seu pai. Mas também ele não disse quem é. Na época, Cláudia não teve coragem de cobrar da mãe uma resposta. Eu tinha medo da minha mãe, minha mãe era braba. Mais de 40 anos se passaram, até que a mãe, dona Orídia, resolveu revelar o nome do pai da filha mais velha. Eu fiquei com medo de uma reação, ela dá uma reação, que ela sabia que tinha um pai. Eu fiquei com aquilo preso, aquilo preso, aquilo preso, vendo ele cantar na televisão, aquilo preso, aquilo preso. Na época do namoro, ele era apenas um desconhecido, mas se transformou num dos maiores artistas do país. Cláudia acredita que sorri igualzinho ao cantor. Quando ele sorri, ele fecha os olhos, né? E você é igual? Eu também. Eu acho. E aí, você arrisca um palpite? Afinal, quem seria o pai biológico dessa mulher? E por que só agora a mãe resolveu revelar a verdade? No próximo bloco, você vai saber tudo sobre essa história. E mais, o que Cláudia pretende fazer para descobrir se é mesmo filha do cantor famoso. E a gente volta a falar da mulher de 58 anos que está em busca do pai biológico. Ela acredita que ele seja um cantor famoso. Que história é essa, hein? Ela é fã do artista e está disposta a ir até o fim para descobrir a verdade. Uma revelação intrigante. Essa mulher de 58 anos estava assistindo a um programa de televisão quando a mãe dela a surpreendeu. Ela viu ele contando lá que ela gosta de que ele cantava, né? Aí eu falei, você sabe quem é aquele homem? Eu falei assim para ela, na televisão. Você sabe quem é aquele homem? Aquele homem é teu pai. É nada, é nada, é nada, mamãe, é nada, mamãe. É teu pai, sim. Isso foi há três anos. E agora Cláudia acredita ser filha de um cantor famoso. Eu acredito que eu seja a filha do Jair Rodrigues. Falei, mãe, como é que você nunca me falou quando ele estava vivo que ele era meu pai? Aí ela falou assim, não, porque eu tinha medo de você se aprofundar e ir atrás. Jair Rodrigues, o cachorrão como era conhecido, foi considerado por muitos críticos o rei da música negra no Brasil. Foram 50 anos de carreira, 43 discos gravados. Um cantor reconhecido pelo vozeirão e pelo bom humor. A carreira começou nos programas de Calouros. Em 62, Jair Rodrigues gravou o primeiro disco. Três anos depois, fez sucesso ao lado de Elis Regina, no programa O Fino da Bossa. E logo vieram as apresentações históricas nos grandes festivais da Record TV. Jair cantava samba, bossa nova, MPB e se aventurou na música sertaneja. Cantando para a majestade, o sábio, a majestade, o sábio. Em maio de 2014, Jair Rodrigues morreu de infarto, aos 75 anos. O artista foi casado com Claudine Melo e teve dois filhos que seguiram os passos do pai. A cantora Luciana Melo e Jairzinho, músico e produtor. Foi ele quem produziu o último CD do pai. Hoje, ele vive com a mulher e os filhos nos Estados Unidos. A Cláudia diz que se identifica muito com Jairzinho. Ah, eu gosto do jeito dele. Eu acho que é um jeito familiar. Que jeito? Tenta me explicar. Gente, é o olhar dele, entendeu? Às vezes eu vejo o meu netinho, eu sinto que tem alguma coisa parecida com ele. E com a Luciana? A Luciana, eu não me vejo muito. A não ser a testa, porque eu sou testuda e ela também. Como mulher, acho ela muito, muito bonita. E como artista também, excelente. Ela acredita também em ter semelhanças com o suposto pai, o Jair Rodrigues. Eu acho parecido, assim, o olho, o nariz. Essa parte aqui, o jeito de olhar, eu me vejo parecida com ele. Será? Compare as fotos. Donoride afirma que teve um romance com Jair Rodrigues antes da fama, quando o cantor ainda sobrevivia de bicos. Viver no Rio de Janeiro, a trabalho estava difícil, porque eu era visto lá em São Paulo. Ele morava lá. A gente ficava junto, eu saía com ele, ia lá para o bala, para a Serec. A gente volta 1960. Segundo a Donoride, ela e o cantor Jair Rodrigues se conheceram na noite carioca. O músico se apresentava em pontos turísticos da cidade e trabalhava também como pedreiro. Ela era faxineira. O casal teria se apaixonado e Donoride afirma que o cantor queria se casar com ela. Jair Rodrigues, então, teria decidido pedir a mão da jovem aos pais dela. Mas, de acordo com Donoride, eles foram contra o relacionamento. Foi o primeiro namorado meu, foi ele. Mas nem assim, eu não tive sorte que a minha mãe não teve como. Mesmo assim, segundo o Donoride, ela e Jair Rodrigues continuaram a namorar escondidos. Ele gostava de dançar comigo, de cantar, pegar o solão, sentava lá, eu sentava a testa, ele cantava, eu também ia no ritmo dele, entendeu? A gente cantava muito na prática. Seu Sebastião, tio da Cláudia, conta que acompanhou o suposto romance dos dois. Namorava ela, entendeu? Ele cantava pra gente lá, a gente tava tudo junto lá. Aí ele pegou, levou ela pra casa dele. Donoride afirma que ela e o cantor ficaram juntos por oito meses. Aí eu fiquei grava dela, fiquei grava dela. Ela afirma ainda que foi Jair Rodrigues quem escolheu o nome da criança em homenagem a uma cantora. Se for menina, eu vou botar a Cláudia, porque a Cláudia Barroso era amiga dele, colega dele. Mas segundo Donoride, o cantor nunca procurou a filha. Aí ele pegou, foi pra São Paulo, a patroa que eles queriam falar com ele pra fazer até o casamento mesmo, que já era até hora mesmo, né, aí ele não apareceu mais. Aí eu criei a minha filha sozinha. As lembranças do namoro com o artista são preservadas na memória da dona Orídia. Nessa casa, ela não tem registros ao lado de Jair Rodrigues e nem fotos da família. É que tudo foi perdido num incêndio. A casa onde ela morava pegou fogo. Mesmo sem ter como provar qualquer ligação da mãe com o cantor Jair Rodrigues, Cláudia tentou contato com Luciana, filha do artista, pelas redes sociais. Eu mandei uma mensagem pra ela, falei que eu gostaria muito de conhecer ela, eu gostaria muito de falar com ela sobre um assunto pessoal. Sempre tento, mas aí eu não vejo resposta. O Domingo Espetacular procurou Luciana e Jairzinho, mas eles não quiseram falar sobre o assunto. Cláudia está convicta de que é filha de Jair Rodrigues e quer pedir a exumação do corpo do cantor. Eu gostaria de fazer o teste do DNA. Seria um desfecho pra mim. O advogado Daniel Blanc, especialista em direito de família, explica que a exumação do corpo é o último recurso usado em casos como esse e os custos podem chegar a 80 mil reais. No Brasil, é um exame extremamente caro, são pouquíssimos profissionais que fazem isso bem. A justiça gratuita, via de regra, não abrange isso, ou seja, a pessoa vai ter um custo e não tem 100% de êxito nesse procedimento. Muitas vezes porque o estado de decomposição do corpo já é muito avançado. Uma outra alternativa seria fazer o teste de DNA entre Cláudia e os filhos de Jair Rodrigues, Luciana e Jairzinho. Seria recolhido material genético dos dois filhos vivos do falecido para comparar com essa suposta filha. Só que a lei não obriga nenhum desses dois irmãos a ceder o material genético. Dona Orídia se casou de novo e teve outros dois filhos. Mas afirma que não há dúvida. Cláudia é fruto do relacionamento com Jair Rodrigues. Ah, minha filha eu gostava muito era dele, não tinha mágoa dele nenhuma, achava ele muito interessante quando ele saía com aquele paletó aberto. eu falei, aquilo que é homem de verdade, eu gostava daquele jeito dele. E essa minha filha aí, ela tem um jeito assim, ela gostava de cantar, ela gostava de baile, eu falei, e a cara me igual o pai dela. Eu pensei, e ela me igual o pai dela. Já Cláudia espera agora conhecer Luciana e Jairzinho. Não é por dinheiro, porque eu já nasci pobre mesmo, já estou acostumada com a pobreza. Poxa, eu acho que eu tenho que saber, se eles são meus irmãos, por que eu não tenho direito de saber? Eu tenho que saber, que sai agora às onze horas, só amanhã, de manhã.